Oi gente, tudo bem com vocês? Como muitos sabem, estamos na época de goiaba e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de doce de goiaba maravilhoso e eu tenho certeza que vai fazer um mega sucesso aí na sua casa porque essa receitinha é sensacional. Mas antes da gente começar, já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Não se esquece de se inscrever aqui também pra essa família crescer mais e mais e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhuma receitinha e deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então se você quer aprender, não, sai daí e vem comigo! Pra começar a nossa receita, a gente vai estar precisando de um liquidificador. No liquidificador eu vou estar acrescentando 7 unidades de goiaba média. Já lavei elas, tá bom? Tá bem lavadinhas. E dei uma picada nelas pra poder facilitar na hora de bater aqui o nosso liquidificador. Em seguida eu vou estar acrescentando 2 xícaras de água. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml cada. Agora vamos bater esses ingredientes até ficar uma vitamina bem grossa. Então bate bem aqui os nossos ingredientes. A gente vai estar retirando o nosso liquidificador. Então eu peguei aqui a minha panela com a peneira e a gente vai coar aqui esses ingredientes pra poder estar retirando o caroço da goiaba, tá bom? Já vou coar direto mesmo na panela, porque daí a gente já leva direto no fogo. Os caroço que sobrou a gente joga fora, tá bom? Amigos, é bom lembrar pra vocês que a nossa goiaba tem que estar bem madurinha, tá? Pra poder dar certo essa receita e ficar no ponto ideal. E olha só que beleza. Já coei aqui os nossos ingredientes e agora a gente vai levar no fogo. Então já liguei meu fogo aqui, amigo, em fogo médio, tá? E agora a gente vai estar acrescentando duas xícaras de açúcar refinado. E vamos mexer esses ingredientes. Esse processo aqui, ele é um pouco demorado mesmo. Caso você queira fazer essa receitinha pra vender, o ideal é que você faça ele no carvão ou no fogo a lenha, tá? Fazer aí um fogo a lenha, não. Um fogão a lenha. Porque daí economiza mais o gás. A gente vai ficar aqui mais ou menos mexendo uns 20 minutos, uns 20, 25 minutos. Porque ele tem que começar a desgrudar do fundo da nossa panela, tá bom? Então vai ser um processo um pouco demorado. Mas vale super a pena vocês fazerem porque fica delicioso. Se caso vocês queiram fazer pra revender, vocês vão ganhar aí uma graninha extra. Porque vende super bem. Olha, gente, é necessário que vocês sempre fiquem mexendo, sempre fiquem de olho. Porque ela começa a subir, tá vendo? Senão vai fazer aquela bagunçona, aquela meleca no seu fogão. E não vai ser legal, não é verdade? Então sempre mexendo aí pra não queimar também a goiabada de vocês e não sujar o seu fogão, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui o ponto ideal pra vocês que tem que ficar a nossa goiabada. Já tá desgrudando do fundo da nossa panela, como vocês podem ver. Olha só, gente. A cor ficou maravilhosa, fala sério. Agora, enquanto ela ainda tá quente, a gente vai tá acrescentando ela em um refratário pra poder tá esfriando, tá bom? Então bora lá. Eu separei aqui essa forma quadrada com papel manteiga. Se caso você não tenha um papel manteiga, você pode tá untando com óleo de coco ou óleo mesmo normal. Tá bom? Então vamos acrescentar esses ingredientes aqui dentro da nossa forma com papel manteiga. Bora tentar espalhar aqui sobre a nossa forma. E agora é só a gente esperar amornar aqui o nosso doce, tá? Quando ele ficar morninho, que você conseguir pegar ele, aí a gente volta pra poder tá modelando os nossos doces de goiaba. Tá bom? Vale lembrar que é bom deixar esfriar em temperatura ambiente. Então daqui a pouco eu volto pra gente poder tá finalizando a nossa receita. Então o nosso doce, ele já esfriou totalmente, já retirei da nossa forma e coloquei aqui nesse prato. Aqui eu tenho óleo, tá bom? Porque a gente vai tá precisando pra tá passando na mão, porque eu vou modelar em forma de bolinha aqui o nosso doce de goiaba. E aqui eu tenho o nosso açúcar refinado, mas também você pode tá utilizando o açúcar cristal. Então eu vou pôr aqui, ó, lembrando que as minhas mãos já estão bem higienizadas, tá? Eu lavei bem, passei álcool. Vou passar assim, olha, na mão. Vou pegar aqui uma quantidade de doce. Ó, vou enrolar assim, dessa forma. Feito isso aqui, eu vou tá passando agora no açúcar. Vou passar aqui nesse prato, vou deixar reservado. Se vocês quiserem fazer em formato de barrinha, também pode, tá bom? Mas eu vou fazer esse formato de balinha mesmo. Então eu vou fazer aqui o mesmo processo com todo o restante aqui do nosso doce, tá? E daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E já tá pronto os nossos doces de goiaba, gente. Fala sério, muito fácil de fazer, não é mesmo? E fica delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários o que vocês acharam da receita, tá bom? Um mega beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!